...volta, falávamos sobre as penalidades, lembra? Multa, suspensão ou proibição e pena privativa de liberdade. E aqui na nossa sequência, ainda dentro do universo, das disposições gerais, nós temos as agravantes nos crimes de trânsito. Lembrando que agravantes também são indexadores utilizados para o juiz, são parâmetros, são balizas utilizadas pelo magistrado no momento da aplicação da pena. Então, veja que aqui nós temos, no 298, disposições com relação às agravantes do crime de trânsito. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes do CTB quando for cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso segundo, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Terceiro, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Então, vamos falar sobre todos rapidamente, depois a gente volta. Quarto, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Inciso quinto, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais como transporte de passageiros ou carga. Sexto, utilizando o veículo em que tenham sido adulterados os equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento, de acordo com os limites e velocidades prescritos nas especificações do fabricante. Inciso sétimo, sob faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Veja, todos esses sete incisos são indexadores que somente o juiz vai usar quando se tratar de crime de trânsito. Isso aqui não está dentro das agravantes que estão previstas no Código Penal. Então, lembra que o artigo 1º, aqui do Código... O primeiro artigo que nós vimos, me perdoem, do CTB, disse para nós o seguinte, olha, vamos aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal, quando a lei especial não dispuser de forma diferente. E veja que aqui ela dispõe de forma diferente. Então, o juiz, quando vai aplicar a pena, quando vai calcular a pena desses crimes, ele vai trabalhar dentro desses sete incisos. Maravilha? E aqui no inciso sexto, só para fazer um adendo, são aqueles exemplos em que o carro é tunado, ou quando tem alguma adaptação realizada no motor do carro que não está dentro daquilo que o fabricante confeccionou. Maravilha? Então, veja que essas agravantes aqui, você vai ter que dar uma atenção especial, justamente porque é exatamente nisso que difere do Código Penal. Maravilha? E veja que, dentro ainda das disposições gerais, o 301 traz para nós a imunidade para a prisão em flagrante. Então, veja, quando houver acidente de trânsito com vítima, se o condutor do veículo prestar auxílio para a vítima, ele não poderá ser preso em flagrante e nem vai ter que prestar fiança. Tudo bem? Então, veja que nas hipóteses em que a pessoa pratica um acidente de trânsito de forma culposa e ela fica no local para socorrer a vítima, a ela não poderão ser imputadas fiança e nem a prisão em flagrante. Tudo bem? Então, vejam, meus queridos, que essas foram as disposições gerais para que nós possamos agora estudar e compreender de forma específica cada um dos crimes em espécie. Tudo bem? Então, veja que o 302, justamente, ele já inicia o estudo desses crimes com a modalidade mais importante no universo dos crimes culposos, que é justamente o homicídio culposo que tutela a vida. Então, veja, praticar o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, esse praticar, ele vai poder ser manifestar através da imprudência através da negligência ou através da imperícia. Então, esse meu praticar ou vai ser através da imprudência ou da negligência ou imperícia. Homicídio culposo. Pena, detenção de dois a quatro anos. Olha, quatro anos excedeu o GCRIM, lembra? E suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Lembra? Proibição, nunca teve CNH e nem permissão para dirigir. Suspensão à pessoa. Ou ela já tem a CNH ou ainda ela está naquele período de um ano da permissão para dirigir. Tudo bem? Só para a gente relembrar aquilo que o Código Penal traz para nós. A respeito dos crimes culposos, eu trouxe aqui os elementos para vocês. Então, veja, para que eu tenha um crime culposo, eu preciso ter uma conduta voluntária, uma violação do dever objetivo de cuidado. Como assim? Qualquer pessoa, no lugar do autor do crime, teria ali se comportado de maneira diferente. É aquele senso comum em que o autor do crime não observou. Tudo bem? Resultado naturalístico involuntário. Ou seja, resultado naturalístico é aquela conduta que ocasiona uma efetiva mudança no mundo dos fatos. Perfeito? Nexo causal, tipicidade, previsibilidade objetiva. Ou seja, qualquer pessoa, no lugar do autor desse crime, teria previsto que ia dar uma merda? Teria. Então, veja que haveria, por todas as pessoas, um cuidado especial, um dever objetivo de cuidado, partindo dessa previsibilidade objetiva. Tudo bem? E aí, é claro, a ausência de previsão. Naquele caso concreto, o autor do crime, ele não teve consciência de que estava violando ali um dever objetivo de cuidado. Tudo bem? Então, esses são os requisitos da modalidade culposa. Então, veja, no caput do artigo, nós temos a conduta descrita como criminosa. E no parágrafo primeiro, nós temos causas de aumento. Então, veja, a pessoa praticou o homicídio culposo, e aí essa pessoa não tinha permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Então, nesse caso, a pena dela vai ser aumentada de um terço até a metade. Então, muita atenção nessa causa de aumento. Veja, essa hipótese aqui, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, o que acontece? Bom, se eu não tenho carteira para dirigir, eu cometi aqui uma infração. E aí, veja, esse 302, que é o que nós estamos estudando, ele vai fazer o quê? Ele vai absorver. Então, veja, que nesse caso, ao invés da pessoa responder pelo 309, que a gente vai ver que é dirigir sem habilitação, ela vai responder somente pelo 302, que é o homicídio culposo. Tudo bem? Então, quando a gente chegar no 309, eu vou mencionar isso. Novamente, não se preocupem. Também, a pena é aumentada de um terço até a metade se a pessoa praticar em faixa de pedestres ou na calçada. Tudo bem? Inciso terceiro. Se a pessoa praticar o homicídio culposo e deixar de prestar socorro, quando podia fazê-lo, sem risco pessoal, a vítima do acidente? Então, veja aqui, essa causa de aumento, ela tem requisitos. Então, deixe de prestar o socorro à própria pessoa que causou o acidente. e desde que esse socorro não ocasione um risco pessoal para ele. Então, por exemplo, a pessoa praticou o homicídio culposo num acidente de carro. Um monte de gente está ali para linchar o condutor desse carro, dessa pessoa que causou essa morte culposa. Veja, nesse caso, há um risco pessoal para ele. Então, se ele se evadir do local, se ele sair correndo do local do acidente, não poderemos aplicar essa causa de aumento para ele. Perfeito? Então, logo, não vai incidir a causa de aumento quando o condutor culpado gravemente não tem condições de ajudar. Então, veja, eu atropelei a vítima, matei ela de forma culposa, mas eu fiquei muito ferida. Então, eu também não posso prestar socorro. Então, é natural que eu também não vou poder responder com essa causa de aumento. Veja, socorro é prestado imediatamente por terceiros. Pratiquei ali o homicídio culposo, mas já tinha um médico ali que prestou socorro, então, eu saí do local. Também eu não serei responsabilizada. Veja, e se o socorro é inviável? Quando eu pratico o homicídio culposo e já de cara eu vejo que houve morte instantânea. geralmente, os tribunais têm aceitado a ideia tipo assim, separou a cabeça do corpo, então morreu, então pode ir embora. Os tribunais têm sido muito rigorosos. Morte evidente é aquela hipótese em que você vai ver, separou o corpo da cabeça, é óbvio que a pessoa está morta, um vergalhão atravessou o peitoral. Então, você ali, por uma questão de olhar, você já sabe. Morte instantânea, aquela morte que nem sempre a gente consegue constatar de plano. Então, veja, morte instantânea, foi atropelada e teve um ataque cardíaco, mas não daria para ele saber que a pessoa estava morta, a não ser que ele fosse um médico no local. Então, nesse caso, nem sempre a gente vai deixar de aplicar essa causa de aumento de pena. é mais para aquelas hipóteses de morte gritante. A vítima está carbonizada, separou o corpo da cabeça, a vítima está cortada no meio. Aí, nessas hipóteses, se a pessoa que causou essa morte culposa sai do local, ela não será responsabilizada com essa causa de aumento. Perfeito? Agora, não terminam aí os incisos. Inciso quarto também vai ser causa de aumento. no exercício de sua profissão ou atividade, se o agente estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Então, causou uma morte culposa dentro do exercício de sua profissão, também a pena vai ser aumentada. Perfeito? E aí, veja, no parágrafo terceiro, que é uma lei nova, de 2017, nós temos uma forma qualificada de homicídio culposo. Perfeito? Então, veja, se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, veja, a pena dele é diferente, é reclusão de cinco a oito anos. Perceba, enquanto que no caput a pena é detenção, aqui nós temos uma pena de reclusão e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Então, veja, só para a gente lembrar aqui do direito penal, quando o crime é punido com detenção, significa dizer que a pessoa só vai poder cumprir a pena no regime semiaberto ou no regime aberto. Quando eu digo que um crime é punido a título de reclusão, significa que é semiaberto, aliás, vou colocar aqui aberto, semiaberto, ou fechado. Fechado, lembra? São as penitenciárias. Estabelecimento prisional, também chamado de estabelecimento prisional. Tudo bem? Então, regime aberto, casa da albergado, durante o dia fica na rua, à noite vai dormir lá. Semiaberto, colônia agrícola ou industrial. fechado, presídio, estabelecimento prisional. Então, veja que no caput, a pessoa, em nenhuma hipótese, vai estar segregada em uma penitenciária. Em regra, a não ser que ela seja reincidente, que ela tenha outros processos em que ela esteja respondendo. Mas, veja, a rigor, detenção é muito mais brando que reclusão. Já aqui, no homicídio culposo, sob a influência, homicídio culposo, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância dessa mesma natureza que ocasione esse tipo de entorpecimento ou qualquer outro tipo de entorpecimento, a pena é de 5 a 8 anos. Então, a pessoa pode pegar um regime semiaberto. Então, veja, o crime pode ocorrer em qualquer lugar e não apenas nas vias públicas. Reclusão de 5 a 8 anos, lembra? Mas a gente tem ainda as causas de aumento. Significa dizer que a pessoa pode até, dentro desse patamar, atingir o máximo que são os 8 anos. Maravilha. Agora, veja, o crime pode acontecer em qualquer lugar, não apenas nas vias públicas. Perfeito? E veja, para que nós tenhamos esse delito, claro, o agente deve ser o condutor do veículo automotor. Perfeito? Agora, veja, essa influência de drogas ou de álcool deve ser acrescida, lembra? Modalidade culposa. Se tiver dólar ou dólar eventual dessa pessoa sob a influência de droga ou de álcool, não vai ser esse crime. Nós estaremos no universo do crime de homicídio do Código Penal. Tudo bem? Então, muito cuidado com esse detalhe. Então, veja, nós temos que saber diferenciar essa culpa do dólar eventual. A culpa, nós já sabemos e já vimos que ela tem seus requisitos. então, veja, eu pratico uma conduta, dessa conduta existe a previsibilidade de um resultado, mas veja que eu em nenhum momento sou conformada com essa previsibilidade, a ocorrência desse resultado mais grave. Então, por exemplo, ultrapassei uma faixa contínua, pode ser que ocasione um resultado que é uma colisão mais grave. No entanto, eu espero sinceramente que isso não ocorra, que eu vá embora. Isso é modalidade culposa. No dólar eventual, não. No dólar eventual, o que acontece? Eu atravesso na faixa contínua, ultrapasso, me perdoem, existe essa previsibilidade de colisão, mas eu não me importo com isso. eu assumo o risco, eu sou conformada de eventualmente matar uma pessoa em uma colisão frontal. Veja que, nesse caso, isso é dólar eventual. Não vai ser culpa. Se é dólar eventual, é código penal. Tudo bem? A embriaguez, seja por álcool ou seja por droga, sozinha, não quer dizer dólar eventual. é preciso que outros elementos sejam levados em consideração. Veja, decisão recente de março de 2018. O STJ já entendeu que a embriaguez sozinha, sem outros elementos do caso concreto, não pode induzir a presunção pura e simples de que houve a intenção de matar. Ou que houve, pelo menos, o dólar eventual. Tudo bem? Então, muito cuidado com esse detalhe. Nem sempre embriaguez por droga ou álcool significa dólar eventual. Trouxe outro julgado aqui também, de 2017, para você. A embriaguez não foi a única circunstância externa configuradora do dólar eventual. Então, veja, eles casaram a embriaguez com outros fatores. assim, na espécie, a corte de origem entendeu, com base nas provas dos autos, que o recorrente não está sendo processado em razão de uma simples embriaguez, da qual resultou em uma morte, mas sim de dirigir em velocidade incompatível com o local. Então, veja, além da embriaguez, velocidade incompatível, além da embriaguez, velocidade incompatível durante a noite na contramão em rodovia. Então, veja que, nesse caso, tais circunstâncias indicam terem os crimes sido praticados com dólar eventual. Veja, sido os crimes, então, o que nós temos aqui? Mais de uma morte. Então, veja que, provavelmente, essa pessoa matou mais de uma vítima na condução desse veículo. Perfeito? Então, veja que, aqui, o tribunal somou a embriaguez com vários outros fatores, para daí eles dizerem, não, realmente, fulano estava com dólar eventual, realmente, fulano não se importou com o resultado mais grave que pudesse derivar desse excesso de velocidade, dessa condução na contramão no período noturno. Então, veja, nem sempre, para quem gosta de anotar, nem sempre embriaguez ao volante ou droga mais volante significa dólar eventual. Perfeito? Outros fatores deverão ser observados com relação às circunstâncias do crime, para daí a gente poder extrair se isso é ou não dólar eventual. Perfeito? Sendo dólar eventual, homicídio doloso lá do código penal. Esse negócio de embriaguez do volante ser dólar eventual, as pessoas criaram um mito em cima disso. Já vimos que não é assim que funciona. Então, fiquem atentos com esse detalhe. Encerramos aqui nessa parte 2 o crime de homicídio culposo e daqui a pouquinho a gente dá sequência aos próximos crimes. de homicídio culposo. E aí Obrigado.